O acidente envolvendo esta moto de alta potência da marca Yamaha e este veículo Gol G5 aconteceu na tarde de sábado, dia 23 de fevereiro. Segundo informações, o condutor da moto, Joaquim Fernandes Alves, de 32 anos, conduzia a sua moto pela Avenida Nóbrega, quando a condutora do Gol, Ivanilda Aparecido Adames, cruzou pela rua Pandiá Calógeras, na Zona 4. Com impacto, o condutor da moto caiu no chão. Ivanilda, a condutora do Gol, não quis falar com a nossa equipe de reportagens. Segundo um relato da mesma, o condutor da moto estava em alta velocidade. Uma equipe do SEAT Corpo de Bombeiros de Maringá foi para o local e prestou os primeiros socorros. A vítima, Joaquim Fernandes Alves, de 32 anos, que foi encaminhado a um hospital. Uma vítima de colisão auto versus moto, devido a queda teve umas contusões em dorso, estava referindo bastante ao dia no local. Não corre risco, né, Cabo? Aparentemente não, vieram para ser melhor avaliado no interior do hospital.